Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Só os mandos do Glitch, cara. Olha as roupas dos parça. Tem um que tá com um gorro de Papai Noel e uma máscara junto, velho. Sabe ser eu chorar, mas chorar é doidão. Cheio dos esquemas, né? Vamo lá, galera. Vamo lá, mais uma corridinha monstra aqui com o Mercenox e também com o Dinatera. Vem, vem. Vem, monstra. Vem, monstra. E eu coloquei de novo, eu coloquei de novo, sem ser ponto a ponto. Vem, monstra. Vem, monstra. Tem um kamikaze fake ali. Oi, sai da frente. Os caras estão todos na favela e... O cara, tem muita gente. Vai fazer comigo aqui já, velho. Pera, 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 pera. Ah, mano, o cara me levou lá pro outro lado. E foi um Entity roxo com as rodas verdes. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Eu encostei ali, mas eu fui batido. Se foi eu, foi porque eu fiz sem querer, velho. Caramba! O que que tem nessa pista aqui, cara? Que eu tô jogando de cego aqui. Sim. Tô tentando. Você é louco, cachorrinho?" Ai, ai, vai. É o ride. É o ride. Não precisa vir batendo, não, filho da Xuxa. Não precisa vir batendo, não, filho da Xuxa. É o... Cara, essa viradinha. O meu controle não vira nessas viradas. Puta! Cadê o... O checkpoint? E bugou. Bugou, velho. Ah, mano, cadê o checkpoint, cara? Olha o que o cara fez comigo, o cara me rodou ali Nossa, mano, aqui não vai dar pra passar não, velho Mano, cadê o checkpoint, cara? Bugou, mano Você tá em primeiro, Marcelo Não É ilusão de ótica Ele não é embaixo não, é em cima, velho Tem certeza que é em cima, o checkpoint? Na parte de cima Mano, como é que eu vou passar aqui, velho? Cara, essa câmera tá me zoando, mano Ela tá muito em cima do meu carro Tá assim também pra vocês aí? Pra mim não, pra mim tá na bunda no meu carro Pô, você acredita que eu fiz o All Ride inteirinho Só que no finalzinho dele eu acabei subindo por cima do All Ride Ah, mano, não dá pra passar esse All Ride Cara, vai ser difícil, hein, mano Vai ser difícil, hein, mano Nossa Mano, tem que dar sorte, cara Tem que dar sorte Ah, eu peguei a sorte de entrar sozinho no All Ride, porém É uma All Ride mais, devagar É uma All Ride mais, devagar Eu fiz o bug certinho, acredito Tem um cara que já tava longe Olha o cara fazendo ali, olha o cara fazendo ali Não Ai, como é que eu vou entrar nesse lixo, velho? Nossa Ah, mano, teve um cara que fez, velho Ele sobe? Ele sobe? Sobe Mano, a câmera tá muito atrás do meu carro, velho Então eu vou ter que subir Aperta o botão, touchpad, cara Eu já coloquei já a mão assim, ela fica na traseira Vai no... Vai no... Olha, cara Ah, velho, não vai dar, mano Com um monte de gente ali, cara O bagulho tá parecendo um boliche, cara Vai, vai Vai, vai, agora vai Olha ali, quatro na minha frente aqui Eles vão fazer um... Ah, mano, eu não consigo... Ai, caralho Ai, cara, você tem um carro Mentira, velho Ai, esfreia Boa Vai, vai, vai Vai de nada Pega, pega Não pegou, caralho Caraca, não pegou, velho Mano, eu vou morrer do coração, velho Não é possível Ah, mano, até cubanos me fudeu Que filha da puta, cara Porra, chorando Ah, mano, onde nada tá indo, mano Onde nada tá indo, onde nada tá morrendo Ah, mano, não acredito Acho que não Fez, Gino Fez? Fiz, moleque Fiz, moleque Vai terminar, vai terminar, moleque Mano, eu peguei um cara patinando na ride Por que a minha câmera tá desse jeito agora? Tá no mesmo escondado de nata Na traseira, né? É? Na traseira, velho Tá atrapalhando Porra, tá muito... Vai dar tão 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 Vai que vai dar NC no Mercenão Vai dar tão Vai dar tão Vai que vai dar NC no Mercenão Ai, caralho Fiz a primeira, mano Era só questão de tempo, parça Era só questão de tempo Peraí, peraí, mano Sinto o pé Sinto o pé Vai assistir seus NCs aí, parça Peraí, velho Peraí, foi muito erro Não, eu terminei em sexta Não, eu terminei em sexta Não, caralho, não pode entrar contagem não, parça Ai, que bagulho vai entrar Vai entrar tudo aí, Mercenão Pode não, acelera, acelera Você tá em décimo sexto? Tô em décimo primeiro Décimo primeiro eu tô Ah, é décimo sexto é o último A minha casa é o Underline Mods aqui, Mercenão Peraí, peraí, parça Peraí, peraí, mano Desconcentra não Pô, meu cara já tá tudo torto, cara Acendendo a vela Vai, vai, vai Vai que os cara vai ficar enganchado lá Eu vou ser o único Vai passar, mano É tá com figas lá Vem, vem, vem Vem, vem Errou, vai errar Peraí, mano Errou Ah, vai errar Errou Peraí que eu cheguei Ele errou, hein Cheguei e fui, sozinho Sozinho Ai, caralho, a câmera tá muito embaixo Uau, caralho Caralho Mas aí tá livre pra você Peraí, peraí A câmera tá muito embaixo Olha o cara aqui na minha frente Vai me foder, velho Olha o sol, mano Lasca tudo Olha o sol, mano Filho da puta De ser torto Fui, fui Vai, terceira Vai, terceira Não, não Não, não Opa, opa, opa Opa Não Ele quase roubou, velho Caralho Dá pra roubar linda ali, velho Mas é mais difícil, cara, velho Sai, sai da frente Sai da frente E agora ele vai cair de novo, hein Sai da frente Sai da frente Não Passa, caralho Passa, mano Vai, caralho Ele não vai tomar nesse Vai, vai, se lera, mano Vai, vai, vai Nossa O som de eu cair, mano O boler de caiu Vai ter que explodir Explode, explode O bug bate de frente Vai explodir Não, restaura, mano Restaura, restaura Restaura, vou ver Restaura que é melhor Sai daí Vai pro lado, caralho Não, mano Faz a volta, Sena Faz a volta Desce aí Isso, reto e vai à direita Vira à direita Lá em cima Caralho, tio Vai começar a contar Nc, eu acho Mas dá tempo Deve terminar Dá tempo Dá tempo Mercena ladrão Roubando ali Pela tangente Ai, caralho Equipe somente Vagabura Vagabura, velho Ai, caralho Caraca, mano Passei no susto Nc é o caralho Vem, monstro Pode vir Like favorito E compartilha, mano É nóis Como eu vim em segunda Vou dar meu tchau também Valeu, galera Se inscreve nos canais aí Que estarão na descrição Deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação Na divulgação E é nóis De nada Finaliza o vídeo Quem ganhou essa porra Vai de nada Falou, galera Até mais Like favorito Compartilha Se inscreve no canal Dos bandos aí E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau